Se você está em busca de um pó solto com efeito profissional, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês tudo sobre o pó banana, pó solto facial da Zanf. Produtinho esse que vocês ficaram super animados quando eu compartilhei a compra lá no Instagram. Inclusive, era um produto bem pedido desde que lançou e gente, eu não encontrava nem a pau. Encontrei super por acaso numa lojinha que eu passei, inclusive tem aqui do Rio de Janeiro. Encontrei na Miss Biju, da Taquara. E já adianto o preço pra vocês, paguei R$36. Já de antemão, achei um valor salgado, um produto nacional, um produto esse que, né, temos muitas concorrências hoje em dia, principalmente com relação ao pó solto. Mas enfim, investi pra conhecer e até porque muitos indicaram e falaram super bem dele. E o pó vem nessa embalagem aqui, redondinha, de acrílico. Tampinha amarela, bem fácil de identificar, contém 15 gramas de produto. Ele vem com uma película protetora e a tampinha é cheia de buracos pra poder ajudar a remover o produto. Porém, não tem jeito. Sai muito pó, então tem que ter cuidado. Eu normalmente boto um pouco na tampinha, ó, e pego a quantidade que eu acho necessária pra aplicar na hora. Eu vi algumas meninas comentarem que tinha um cheiro que lembrava banana, alguma coisa do tipo. Mas ele tem uma fragrância que eu não consigo descrever pra vocês. Me desculpem, eu sou muito ruim nisso. Inclusive, eu tô com ele aplicado na pele e nenhuma das vezes que eu utilizei eu senti uma fragrância que me incomodasse. Inclusive, eu sinto nada. A marca diz que o pó vem fininho e solto, formulado com pigmentos micronizados. Suas partículas ultra finas, proporcionando uma ótima aderência e um toque sedoso para a pele. O pó banana possui um tom amarelado e que faz luz ao nome. Isso porque seu objetivo é proporcionar que a make fique o mais natural possível. Outro fator importante é que esse tom favorece que o produto se adeque a diversas tonalidades de pele, inclusive morenas e negras. Diz que não tem risco de estourar no flash. Diz que é ótimo pra finalizar a make, controlar a oleosidade, iluminar o rosto e limpar resíduos de sombra. Resumidamente, é um produto que age assim como o pó natural, o pó compacto. A diferença é que é um pó soltinho, bem leve, mais suave. E que, de certa forma, proporciona um resultado mais profissional, dependendo da forma que você queira usar. Ele leva esse nome de pó banana devido a sua pigmentação puxada para o amarelado. Pode ser utilizado em outros tons de pele e não ficar tão desbranquiçado. E esse tipo de produto ficou muito famoso entre as irmãs Kardashian. Principalmente depois que a Kim Kardashian começou a compartilhar aquele passo baking. Você concentra uma quantidade grande de pó na área na qual você utilizou um produto cremoso. A melhor forma seria o corretivo, que geralmente é mais cremosinho. Pode acumular nas linhas de expressão. Então, concentra-se em uma porção maior e deixa ali por um tempo, enquanto você vai finalizando o restante da maquiagem. Depois é só varrer. E o resultado, na maioria das vezes, é de uma pele mais mate, aveludada. Dessa forma também faz com que a maquiagem, o corretivo em si, dure por mais tempo. Tem outra área que é muito conhecida também, que é aqui abaixo do contorno, bem no maxilar. Ajuda a desenhar mais essa área do contorno. O rosto fica mais harmonioso, digamos assim. Gravei pra vocês a aplicação e a atuação do produto na minha pele, inclusive na preparação dessa pele aqui. Então vocês vão conferir a forma de aplicação do pó, a forma com a qual eu aplico e o seu resultado final. Com a pele já preparada com base e corretivo, eu peguei um pouquinho do pó, só um pouco na tampinha e apliquei com o pincel. É só uma demonstração pra vocês, tá? Eu tiro o excesso e vou esfumando por todo o rosto pra tirar a oleosidade, deixar a pele mais mate. E isso depende também da base e produto que você estiver utilizando. Já pra fazer o procedimento baking, a gente utiliza uma esponjinha. Pego também um pouco do produto na tampa. Um pouco não, bastante. Porque esse processo precisa de bastante produto pra poder assar, deixar mate e iluminar ao mesmo tempo. Então eu concentro com a esponjinha. Eu prefiro úmida porque ela fica bem macia. Não tão úmida, tá gente? Eu deixo ela quase seca. Mas é só pela textura dela ficar mais macia. Faço o contorno normalmente. E agora a gente vai concentrar naquela área do maxilar que eu falei com vocês. Além de iluminar essa área, deixa mais definido e mais certinho com relação ao contorno. Faço a aplicação do blush. Enquanto isso eles estão agindo. Em seguida é só esfumar. Retirar todo o excesso com o pincelzinho de pó. Lembrando, gente, pra tirar bastante. Não deixar nenhum resíduo não. Porque senão não tem como. Aí vai estourar mesmo. Vai ficar esbranquiçado. E esse é o resultado final. A pele fica muito suave, bem macia. E nada de corretivo craquelando. Gostei bastante desse efeito dele, ó. As linhas ficam aparecendo, mas é aquilo, né? A pele pelo menos fica bem melhor. Bem, o que eu tenho a dizer pra vocês é que eu gostei muito da atuação desse produto. Ele não fica esbranquiçado na pele, nem amarelado. Eu não senti que ele oxidou o produto. Eu apliquei um corretivo que costuma acumular bem na minha olheira. E tem uma textura bem cremosa, que é o corretivo da Natura. Meu espírito tá quebrado aqui. Tomara que vocês não fiquem prestando atenção nisso. E aconteceu que depositando esse pó, fazendo aquele procedimento baking, como eu mostrei pra vocês. O corretivo simplesmente não está mais acumulado. Pela quantidade de pó que eu apliquei, não deu aquela super evidenciada nas linhas de expressão. Pelo contrário, deu até uma amenizada. Lógico que não fez nenhum Photoshop na minha olheira. Eu consigo visualizar sim as minhas linhas, as minhas ruguinhas. Só que assim, comparado quando eu aplico um pó normal, tá muito mais suavizado. E uma das primeiras coisas que eu notei, assim que eu testei, foi a questão de deixar a área onde ele foi aplicado muito aveludada. A sensação de primer, quando você aplica um primer que deixa os flores fechadinhos, com a pele aveludada. O acabamento na pele fica bonito. E preciso concordar com muitos dos relatos que eu recebi quando eu compartilhei esse produto. Teve um bom resultado, superou minhas expectativas. E eu gosto do efeito que ele deixou na minha pele. Minha iluminação natural foi embora. Tive que ligar aqui várias luzes pra resolver esse problema. Espero que não esteja dando tanta diferença. E vou falar sobre um ponto que eu tenho certeza que vocês vão perguntar bastante. Até porque é um ponto qual a marca promete. Que é sobre quando fica branco ao tirar foto com flash, sobre estourar. Fiz alguns testes e particularmente eu não senti que deu uma estourada, assim. Acho que o que vai depender muito é da quantidade que você aplique. Nesse vídeo eu apliquei bastante, até pra fazer esse teste de baking com vocês. Deu uma estourada, mas também não foi nada de deixar aquela marca super branca, não. No geral é um produto que me agradou bastante com relação a sua duração, resultado final. Dá um acabamento bonito e podendo se dizer até profissional. Já estou de olho em alguns outros produtos que vocês estão sugerindo. E provavelmente assim que eu encontrar, trago a resenha aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E se você tem esse produto, já testou, já sabe né? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. Compartilha aqui com a gente. Vai ser super importante não só saber o meu resultado, mas sim na sua pele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, clica aqui no gostei. Pra eu saber que você gostou, se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.